Você sabia que hérnia na região cervical pode ocasionar dores no seu ombro, irradiando para o seu braço, dor na mão, dormência, formigamento, fisgadas? É isso que acontece, eu estou com o Zé aqui e eu vou te mostrar o melhor exercício para você sair daquela crise. Pois o meu objetivo é aqui que você não dependa de pronto-socorro, de remédio. Eu quero te ensinar aqui que você saia dessa crise, travou o pescoço, ai meu Deus, o que fazer? Vai fazer esse exercício, porque eu tenho a certeza que vai resolver. Então vem comigo e com o Zé, tamo na área! Saudações a todos, bem-vindo ao canal da FisioPrev com Guilherme Stelbrink e aquele parceiro VIP, o Zé, vai ficar quietinho ali agora. E você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e personal trainer com mais de 18 anos de experiência. E eu quero já perguntar para você se você é inscrito ou inscrito aqui. Zé, será? Não é inscrito? Caiu nesse vídeo aqui porque está com o pescoço aí travado, com formigamento? Tudo isso que eu falei, que eu mostrei no Zé, será que você tem algum sintoma desse? Você se identificou com algo que eu falei? Então se você se identificou, eu falo assim, fica nesse vídeo, porque você não vai se arrepender. Eu vou te ensinar uma técnica exclusiva do meu programa Coluna Blindada. E eu quero te ajudar a sair dessa crise aguda de dor, para você que está com hérnia de disco. Mas antes de eu entrar na prática, você precisa entender o que é essa hérnia de disco. Zé, vou pedir você de novo, você vai vir aqui. O Zé sempre tem um probleminha em alguma parte do corpo, mas Zé, eu vi que você não tem hérnia na cervical. Você tem hérnia na lombar, olha o danado aqui, olha a hérnia. Tem os discos da coluna, né? E aí a hérnia é quando estoura um disco aqui. E quando está localizado aqui na região da cervical, tem os discos aqui também e as raízes nervosas que radiam para o braço. E aqui a gente tem o nível da vértebra, né? C7, C6, C5, C4, C3, C2 e C1 e até lá em cima. E geralmente, por cada nível, vai apresentar um sintoma. Mas muita calma nessa hora, não precisa ficar desesperado caso você desenvolver uma hérnia, tá? Porque 90% das hérnias aí não são cirúrgicas, certo? Todo mundo acha, ah, eu vou ter que fazer cirurgia. E não ache que a cirurgia é a solução para tudo, certo? Então fica bem tranquilo aí, bem tranquilo, porque eu vou te mostrar que a gente pode descomprimir essa vértebra que está ali, entre uma vértebra e outra, tem o disco. E o disco, ele pressiona a raiz nervosa e por isso que dá os sintomas de dor irradiada. Quando a gente tem essa dor irradiada, quer dizer que o sintoma ali de compressão está elevado, certo? Está descendo até a mão, nos dedos. Opa, atenção. E aí, durante o exercício, o que tem que acontecer? Essa dor, ela vai ter que centralizar. O que quer dizer isso? Se você não entender isso, o exercício, você não vai ter o efeito que precisa ter. Tem que entender esse conceito. A centralização da dor seria esse conceito aqui. A dor, esse em vermelho, ele precisa ir centralizando para o ponto em cima da coluna, certo? Se a dor está irradiada, ela tem que começar a subir. Subir e ficar localizada aqui em cima. Se você está fazendo a técnica que eu vou mostrar, a dor, ela fica localizada nesta região. E aí, quer dizer que é um bom prognóstico. Se estiver melhorando e a dor estiver centralizando e os sinais e sintomas melhorarem, pode continuar fazendo, porque você vai sair dessa crise e você vai melhorar dessa hérnia, certo? Expliquei a parte teórica, eu sei que muitos não gostam, mas é necessário você entender. E não ficar dependendo de remédio, né Zé? Não pode ficar dependendo de remédio. Olha o Zé, nossa, o Zé até perdeu a cabeça. Meu Deus, é que eu fico nervoso, todo mundo acha que tomar remédio é a solução. Não, corpo precisa, coluna, coluna, Zé até perdeu a cabeça. Ai meu Deus, corpo precisa de movimento, a coluna precisa movimento. É isso que eu vou ensinar. Vamos descomprimir esses nervos. Então solta lá o vídeo exclusivo do programa Coluna Blindada, que você vai poder fazer aqui de forma gratuita e você vai sair da crise. Solta lá. Nossa primeira sessão de descompressão da cervical e da região torácica. Elas estão interligadas, então se você estiver com algum bloqueio na cervical, a gente sempre vai trabalhar até a torácica. Nessa primeira etapa, para a fase aguda, aquele travamento, aquele alatorcicolo, todos os sintomas que ocorrem em função da compressão de nervos. Muitas vezes você pode ter um sintoma irradiado, com formigamento na mão, tudo isso vai influenciar e essa técnica vai te auxiliar. O que você vai precisar? Uma toalha, uma toalha de banho aqui, a gente vai enrolar, fazer um rolinho. Interessante você usar a sua cama ou num local aí no solo com um colchonete. Certo? Aqui a gente vai fazer um rolinho, não vai enrolar tudo, tá? Vai ser até a metade, um rolinho aqui, ó, dessa espessura, mais ou menos 12 a 15 centímetros. Não se preocupe com isso, porque a anatomia da cervical de cada um vai mudar. Eu vou explicar certinho como é que vai funcionar. Então naquela fase aguda, você vai ter que deitar lentamente, apóia o seu cotovelo de lado. E o rolinho aqui da cervical vai ficar, deita a barriga pra cima, barriga pra cima. O rolinho vai ficar na curvatura aqui da sua cervical. Importante aqui, ó, bem pra baixo. Isso. Algumas pessoas talvez vai ter dificuldade, vai ficar a cabeça erguida aqui, ó. Se ficar erguido aqui, o que você pode fazer? Dobrar aqui, ó, levanta e deixar um pouquinho mais alto. Essa é a nossa primeira posição, tá? Então vamos tirar aqui. E você tem que sentir o apoio aqui da região da cervical. E essa é a nossa primeira posição, que a gente vai marcar aqui nossos 5 minutos. E você vai começar a observar os sinais e sintomas daquela dor irradiada, adiada caso você tenha, ou aquela dor localizada, aquela dor no trapézio, aquele travamento da cervical. E aí você vai relaxar. Põe uma musiquinha aí, e aí prepara. Valendo! E aí, momento de você associar a respiração. A respiração é algo fundamental pra que você consiga relaxar os músculos que estão tensionados aqui na região cervical. Muitas vezes quando você tá com dor, você eleva o seu trapézio aqui, ó, e fica tensionado. E muitas vezes o ombro fica enrolado pra frente. É uma defesa do seu organismo em relação à dor. Então você vai relaxar bem os seus ombros, a posição das mãos, palma da mão pra cima, posição anatômica. E aí você vai tentar relaxar bem os seus ombros, puxa o ar profundamente e solta lentamente pela boca. E vai associando bem essa respiração. E sinta os ombros primeiro. Você vai ter que sentir o contato aí. Se o ombro tá muito elevado, você vai tentar ir relaxando ele. Essa é a base que vai soltar a sua cervical. E a gente vai fazendo todo o passo a passo pra gente ter esse desbloqueio e a descompressão da região da cervical. Então a gente vai seguindo esse passo a passo, trabalhando essa respiração, cabeça bem solta. Os pés aqui, caso você prefira, pode colocar um apoio aqui, ó. Dobra um pouquinho aqui, ó. Aqui embaixo, se você preferir, você também pode deixar as pernas um pouquinho elevadas. Pode soltar, relaxa a perna, ó. Apoiar aqui, ó. Colocar um travesseiro. Que aí vai encaixar o seu quadril aqui também. Tá? E é uma opção aqui, fica opcional você colocar esse travesseiro pra também facilitar o retorno venoso do sangue. E vai trabalhando essa respiração. Isso. E você tem que sempre perceber os sinais e sintomas. A partir do seu autodiagnóstico, que você vai notar o que aconteceu nos testes. Se você estava com um bloqueio na rotação da cervical, ou na flexão, ou na extensão. Até na questão da torácica, muitas vezes você tem esse bloqueio. Quando você tem a dor, seu cérebro, ele se bloqueia. E aí você tem uma defesa do seu corpo pra que não tenha agressão na sua raiz nervosa. E muitas vezes o que vai acontecer é bloquear. Por isso que você trava. E daí dá aquela dor aguda. A dor aguda é um reflexo de que algo está errado. E pra isso a gente vai descomprimir, associando essa respiração. Trabalhando aqui, ó. O diafragma aqui. O diafragma é o principal músculo da respiração. Expande a costela. E solta. Abaixa a costela. Fechando as costelas. E aí o ombro. Tenta relaxar bem os seus ombros. Isso é muito importante. Lembrando que a cervical, o apoio aqui da cervical, não pode ficar muito alto isso aqui. Por isso que eu deixei meia toalha aqui não enrolada. Você não pode empurrar muito a cervical. Tem algumas pessoas que tem uma curvatura mais acentuada do que outras. E você vai ter que achar qual que é a espessura que você vai utilizar aqui. Pra que a sua cervical fique totalmente apoiada nessa região. Mantendo essa curvatura fisiológica. Isso aqui é indispensável pra que descomprima a sua coluna cervical. Mais um minutinho. Respira. Puxa o ar lá em cima. Solta. Baixando a costela. E sempre percebendo os sinais e sintomas. Se está ocorrendo a centralização dos sintomas. O que quer dizer isso? A dor tem que ficar localizada aqui na cervical. Desde que você tenha os movimentos aqui de dor irradiada. Ela tem que começar a subir. Isso que você vai ter que notar. Se ocorrer isso, é um bom prognóstico. Então perceba bem se está ocorrendo isso. Se está centralizando a dor aqui na cervical. Bom sinal. Então continue que a gente está no caminho certo. Aqui eu estipulei cinco minutos. Mas nada impede também de você prolongar esse tempo. Algumas pessoas talvez precisam mais do que outras. E aí a gente concluiu nossos cinco minutos. E perceba aí como que foi os sinais e sintomas. A melhora, o seu relaxamento. E agora a gente já vai pra segunda etapa do exercício. Porque daí aqui a gente vai reposicionar o disco. O que a gente vai mudar aqui? A posição da toalha. A toalha está localizada na curvatura da cervical. Agora a gente vai subir a toalha. Na nuca. É isso que a gente vai fazer. Agora, esse vão, ele precisa existir. É isso que vai ter que ficar. Porque agora a gente vai iniciar a técnica de descompressão. Qual que é o princípio? É a gente fazer o reposicionamento daqui do disco. Você vai fazer o quê? Vai abaixar, vai encolher. Vou mostrar e você, em casa aí, você vai fazer junto com a gente aqui, o posicionamento do queixo. Você vai empurrar o queixo pra baixo. E vai fazer isso aqui, pra baixo. Vamos lá? Junto, abaixa a sua cabeça. Isso, isso, isso aqui, pra cima. E empurra como se fosse um trilho. Você vai ter que olhar lá pra cima. Não é abaixar o queixo. Você vai só reposicionar, empurrando aqui, retificando a região cervical. Isso. Abaixa, empurra aqui como se fosse empurrar a mão aqui pra baixo. Isso, isso. É bem levinho. É bem leve o movimento. Bem sutil, ó. Trilho pra baixo. Empurra. E aqui, essa curvatura, a gente tem aqui, ó. Como se fosse empurrar. Isso. Bem leve. Três. Empurra aqui. Segura um pouquinho. Dois segundos. Parou lá. Dois segundinhos lá embaixo. Parou. Um, dois. Segura. Levanta aqui. Agora, abaixa, ó. Empurra a cabeça. Pra baixo, ó. Perceba bem que é bem sutil, ó. Movimento parou. Dois segundinhos. E segura. Detalhe que não é pra baixar o queixo. É pra empurrar aqui, ó. Isso. O queixo, ele abaixa levemente, ó. Isso. Abaixa. E empurra como se fosse empurrar minha mão aqui. Bem leve. Bem leve. Isso. Mais três vezes. Posiciona, ó. Como se estivesse puxando, ó. Tem que diminuir o espaço aqui, ó. É isso que tem que fazer. Bem sutil. Bem sutil. Bem leve o movimento. Tem que sentir uma leve pressãozinha aqui. E observa sempre a centralização, se está ocorrendo isso. Os sintomas, eles têm que ficarem mais localizados na região da cervical. Num total de dez vezes. Relaxou. Descansa um pouquinho. Sinta. Pode movimentar, relaxar um pouco os braços. E aí, dá uma respirada. Relaxa os ombros. E aí, a gente já vai pra nossa segunda repetição. E a mesma coisa. Queixo pra baixo. Empurrando, diminuindo o espaço aqui, ó. Uma. Para dois segundos. Abaixa. Dois. Imagina que tem algo puxando lá. Um vácuo aqui, ó. Bem leve. Três. Isso. A gente vai ter que ir descomprimindo. Quando a gente faz essa tensão, a gente reposiciona o disco. Aí sim, a gente vai descomprimir a sua coluna cervical. Quatro. Muito bom. Segura. Dois segundos. Cinco. Seis. Relaxa seus ombros. Pode relaxar a mão. A mão assim, palma da mão pra cima. Relaxa o ombro. E perceba o relaxamento do ombro. Não tensione os seus ombros pra cima. A gente já fez a preparação justamente pra você conseguir fazer a teca de uma maneira mais relaxada possível, pra que você não ative o reflexo de proteção. É isso que a gente tem que fazer durante a técnica. Posiciona a mão, ó. Pode perceber que você vai repetindo e você vai melhorando essa ativação. É bem sutil. Você está com fase aguda, está com aquele travamento e só vai reposicionando. E qual que é a orientação de quantas vezes ao dia? No mínimo, uma vez ao dia. E o ideal é três vezes ao dia fazendo essa técnica. Algumas pessoas vão precisar mais. E outras pessoas, fazendo isso, já vai ter um grande alívio. Então, faz de manhã, divide o seu dia, na hora do almoço e ao deitar. E aí, finalizamos o exercício de descompressão 1. É uma teca do programa Coluna Blindada. E qual é a recomendação que você faça ao dia? No mínimo, uma vez ao dia, certo? Mas como você está com aquela crise aguda, repete durante três vezes ao dia. É isso que eu ensino no manual de autotratamento para você fazer em casa. Que em apenas três semanas, eu ensino os protocolos de descompressão de nervos associado com outras técnicas de mobilização neural, de liberação miofacial, para que você desbloqueie essa coluna e depois você conquiste uma coluna à prova de dor. Por isso que o programa chama Coluna Blindada. E aí, fica o convite para você conhecer o protocolo das três semanas iniciais. E eu já garanto que nas três primeiras semanas, você vai exterminar de uma vez por todas essas dores na sua coluna. Então, fica o convite para você conhecer o programa Coluna Blindada. E se você está com algum receio, eu vou trazer aqui o depoimento da Eliane Bueno. Confira na tela aqui a desconfiança dela. Ela já falou que já vinha acompanhando o Dr. Guilherme há um bom tempo pelo YouTube. E ela falou, eu confesso que tinha meio receio de comprar o programa Coluna Blindada. E eu estou amando a cada dia que passa evoluindo nos exercícios e as dores estão indo embora. Além desses dois exercícios, a gente aprende muito. Eu super recomendo. Ah, obrigado, Eliane, pela confiança e gratidão. E se você quer fazer parte dessas pessoas que estão tendo uma vida livre de dores, estão se tornando mais saudáveis e tendo um corpo forte e blindado, que eu digo que é a prova de dor, venha fazer parte dessa turma que está livre das dores. O link está fixado lá na descrição e no primeiro comentário. E espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa técnica gratuita. a gente vai continuar com os conteúdos gratuitos aqui. E se fez sentido para você, explode o botão do like e compartilha com aquela pessoa que tem hernia e disco, está sofrendo com esses sintomas, certo? Porque nosso lema aqui, como eu falei, é uma vida livre de dores, ser feliz e saudável. hashtag tamojuntofisopreve. Se não segue o meu perfil lá no Instagram, arroba guilhermefisopreve, lá tem a pastinha de depoimentos de quantas pessoas já estão tendo a vida transformada com o programa Coluna Blindada. E fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.